Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na Beira Mar de Capão da Canoa. Ali está o letreiro, ó, Capão da Canoa, na Avenida Beira Mar. E hoje eu vou te mostrar uma barbada, um apartamento que vai ser vendido antes do final do ano. Ele fica localizado nesse prédio aqui, que é o edifício Lindóia. É um apartamento de um dormitório que foi todo repaginado, transformado em dois dormitórios. Nesse edifício aqui, ele tem acesso direto ao mar, salão de festa, churrasqueira. Tem espaço para você colocar bicicleta, box rotativo pela rua Moema, ali do lado. Essa rua aqui é a rua principal, tá gente? Onde vai ao centro, as banquinhas, camelô, os restaurantes ficam tudo aqui perto. Gente, o apartamento está de barbada, apenas R$ 230 mil, com 58 metros de área privativa e 62 metros de área total. Vamos conhecer um pouco desse edifício e depois eu quero te mostrar o apartamento, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fala gente, olha só, vamos acessar o apartamento agora aqui então, tá? Acabei de entrar no apartamento, aqui a minha esquerda é o banheiro dele, tá? Olha só, ele foi todo reformado, todo repaginado, pastilha estilo gota, box de vidro, chuveiro novinho elétrico, móveis sob medida. Eu venho com a cuba, sobre cuba, tudo prontinho, banheirinho top aqui na entrada. Aqui gente, mais pra frente a gente tem então, a nossa direita, o primeiro dormitório, tá? Armário feito sob medida aqui, um beliche aqui gente, ó. Duas pessoas tranquilamente, armário, deixa eu só fechar aqui pra você ter uma ideia, tá? É um tamanho bom esse dormitóriozinho, claro não é um dormitório grande, mas é um tamanhozinho bom, tá? Um apartamento de 230 mil, com tudo isso de infraestrutura que você viu na beira-mar de Capão da Canoa, cara, é muito barbado. Aqui a cozinha dele, tá gente, ó, geladeira, fogão, pia, armário, fica tudo, não sai nada, todo ele é rebaixado em gesso, gente, ó. Olha só, prontinho. Aqui a gente tem os armários, tá gente, não vou abrir, que é pessoal, aqui embaixo então, a parte da cozinha, fogão, tudo prontinho, que é um passa-prato com granito, beleza? Aqui a gente tem então a sala, né? Aqui então um sofá-cama, uma mesa, televisão, você pode estar redecorando aqui, botando papel de parede, espelho, aqui a gente tem mais um ventilador de teto, gente, olha só a salinha, que bonitinha, todo o apartamentinho foi todo ele reformado. Aqui a gente tem mais uma sacadinha, gente, ó, que foi feito mais um móvel sob medida aqui, ó. Vou abrir pra você ver, ó, as cadeiras de praia estão aqui, material de limpeza, só pra você ter uma ideia, né? E aqui atrás de mim, gente, foi feito um segundo dormitório, a proprietária optou por fazer um segundo dormitório na ampliação do seu apartamento. Então tem mais um hallzinho de entrada, mais armários aqui, roupas de cama aqui, e aqui então mais um dormitório, uma cama de casal, tá gente? Aqui ficou um pouco apertado, mas dá tranquilamente pra um casal dormir, ventilador de teto tá aqui, esse apartamento tava venda por R$ 260, né? Estava venda por R$ 260 e agora tá por R$ 230 mil, gente, é um ótimo negócio, é uma barbada. Agora deixa eu te dizer um detalhe muito importante, aceita financiamento bancário. Você pode tá comprando esse imóvel com R$ 20 mil de entrada e o saldo em R$ 2 mil por mês decrescente via Caixa Econômica Federal. Quer saber mais como funciona? Clica aqui em Saiba Mais, chame aqui um de nossos corretores, a gente explica detalhe por detalhe. Precisa comprovar uma renda que não é muito alta. Você consegue comprar esse apartamento com certeza. E vir morar na beira-mar de Capão da Canoa. Gostaram do vídeo? Deixem seu like, se inscrevam aqui na página, no canal. Até o próximo vídeo então, Deus abençoe e tchau gente! Olha só gente, pra finalizar o vídeo então aqui, deixa eu te mostrar a infraestrutura bicicletária aqui, tá gente? Pra botar essa bicicleta. Banheiro masculino aqui. Todo esse salão de festa aqui, gente, são nove churrasqueiras. Nove, oito churrasqueiras, tá gente? Todas prontinha equipada. Tem os freezer do lado ali, tá? Como funciona? O pessoal coloca o carvão aqui e reservou a churrasqueira, tá? Mesa, tudo aqui certinho. E sem falar desse paisagismo que tem essa natureza dentro do prédio, gente. Olha só que lindo isso aqui, gente. Olha só. A gente tem horta aqui, tem um pessoal que cuida da grama aqui. Elevador, tá gente? Panorâmico. O apartamento, ele não é, ele é térreo, tá? Mas tem elevador. Tem outro imóvel à venda aqui também, você pode ver todos aliás, que tá vendo aqui. Gente, lindo demais. E aqui, gente, olha só. Aqui a gente tem acesso diretamente ao mar. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá é a saída que sai pra beira da praia. Olha só, vê se consegue ver o mar lá. Lá está o mar, gente, ó. Gente, o apartamento tá com um ótimo preço. Um ótimo preço, vale a pena você conferir. E aqui, gente, deixa eu te mostrar aqui. Esses são os moradores. E aí, galera, tudo bom? E aqui, gente, ó, tem os boxes rotativos. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ele tem três entradas, esse prédio, tá, gente? Entrada pela beira-mar, entrada lateral e entrada pela parte dos fundos aqui, tá? Aqui, gente, são os boxes exclusivos do prédio, tá? Rotativo, quem chegar primeiro pode estar usando. Aqui tem um e aqui tem mais uns dez, mais ou menos, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Estão todos ocupados, né? Porque já é praticamente aí uma alta temporada. E esse é o imóvel que está de barbada, gente. Vale a pena você conferir. Se você tem interesse, chame agora mesmo de nossos corretores aqui da Aquatrimozio, gente. Até mais. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri